É do conhecimento de todos que a dependência química é um problema social que vem atingindo milhares de pessoas do mundo inteiro. E sabendo disso, só há três caminhos a seguir na vida de uma pessoa que entra no mundo das drogas. Prisões, instituições ou morte. Aqueles que conseguem escapar podem se sentir vitoriosos, pois se libertar do vício realmente não é fácil. É necessário muita fé, muita força de vontade e determinação. Nesse vídeo de hoje eu mostro agora as cenas de um rapaz que consumiu cocaína que era vendida em uma favela que se chama Coreia, na cidade do Rio de Janeiro. Não tenho informações se havia algum outro tipo de substância química misturada a essa cocaína que ele utilizou e o que se vê no vídeo é algo assustador. Então pessoal, vendo esse vídeo é possível refletir e ter a certeza de que não vale a pena utilizar drogas. Fica o recado, não use drogas, olha a situação que se encontra esse rapaz. Olha lá, olha o pó da Coreia aqui que tá fazendo, parceiro, é bandeirinha, é bandeirinha, bandeirinha. Olha como é que o bagulho destrói, tá vendo né, o bagulho é sério mano, tá pensando o que. O bagulho é de verdade. Cheio de formiga, mano. O bagulho destrói, olha lá, rapaz, tá escutando ele falar que tá cheio de formiga né, viu a pegadinha agora. Pô, fica faustão né, neguinho, faustão. Bagulho é sério, pô, bagulho é de verdade, olha lá, olha lá. Viu agora como é que é o pó da Coreia aqui que faz. Olha lá o pó da Coreia aqui que faz, neguinho, olha lá. Palmeira, olha lá, olha o rolamento. Olha lá o rolamento, olha o rolamento. Tá pensando que é brincadeira? O pó destrói, olha lá. Tá assustado até com a galinha. Olha lá. Caralho, olha lá, velho. Ih, rapaz. A vista que é o pó da Coreia tá fazendo. Tá destruindo, velho.